E daqui a pouco o Esporte Clube Democrata enfrenta o Atletique no estádio José Mamoudiaba. Será a primeira vez que as equipes se enfrentarão em Governador Valadares. Até o momento, no confronto direto, são quatro jogos e quatro vitórias do Atletique. Mas todas as partidas foram realizadas em São João del Rey. O Roberto Tomaz entra em campo no MG Record para falar desse jogo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham o MG Record esta sexta-feira. Sextou para a torcida da Pantera aqui na Rua Oswaldo Cruz, porque a festa começou às cinco da tarde e não tem hora para acabar. A expectativa, Saulo, desse jogo dentro de casa é justamente essa, que cai ao tabu contra o Atletique, já que a Pantera não conseguiu vencer ainda, né, porque jogou os jogos fora de casa. Será que é isso mesmo que estava faltando? A Pantera ter o apoio da torcida? O ônibus com a delegação do Atletique acabou de encostar aqui sob os protestos da PCR, a Pantera Cor de Raça, que também fez várias movimentações em torno do estádio. Então, essa é a arma fundamental para o Democrata, logo mais às oito e meia da noite, enfrentar o Atletique, que pela primeira vez vai ter a oportunidade de provar o gostinho dessa fera indomável, Saulo. Daqui a pouquinho, oito e meia, então, o Democrata entra em campo aqui no estádio José Mamundiabas, todos convidados para poder acompanhar de perto essa partida. Quem sabe o Democrata consiga os três pontos e aí também figurar, já que a Pantera tem quatro pontos e está na segunda colocação do Grupo C. Já o Atletique também tem os quatro pontos, mas vem de um empate da capital mineira contra o Cruzeiro. Já o Democrata vem no dois a dois contra a Caldense fora de casa. Então, esse confronto tem todos os detalhes e todas as ferramentas para poder ser um jogo inesquecível. Essa noite, aqui no estádio José Mamundiabas, estão todos convocados a empurrar a Pantera para essa vitória. Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto. Bom jogo para você e para o repórter cinematográfico Flávio Mota. Na segunda-feira, no Balanço Geral, você acompanha a reportagem completa sobre o jogo entre Democrata e Atletique. Os ingressos são vendidos até na hora do jogo, hein?